Olá galera, aqui é o Júlio de Tereza e mais um vídeo pra vocês E bom galera, o assunto de hoje Não deu pra gravar pra vocês, sabe? O negócio da viagem Mas agora eu estou dando a volta aqui no condomínio Que é onde eu estou O avião não passa nunca Eu estou dando a volta, eu já dei a metade E agora eu vou dar a outra metade Com vocês Enquanto vocês vão começando Gente, não deu pra gravar Olha que planta linda Tá, não deu pra gravar Por causa que o meu celular ficou sem bateria E a gente estava sem o meu carregador Ele estava nas malas Nossa, olha gente, que lindo Deixa eu arrumar aqui Olha E aqui é a cidade de Boca Raton Uma cidade bem boa Aqui você pode andar na rua No meio da noite No meio da noite você pode andar de boa Se não você é assaltado É a melhor cidade daqui, né? E você deve estar perguntando Júlio, mas onde você vai estudar? Olha gente, só pra provar mesmo Que eu estou nos Estados Unidos Olha, calma Isso aqui está virado, né? Então, por isso que está Aqui tem muita lagartina Nossa, eu esqueci de tirar a zoom Aqui tem muita lagartina Mas muita Olha aqui a placa dos carros Então, tipo, a placa dos carros Já está atrás Na frente não tem nada Aqui é muito lindo Se vocês verem Olha as palmeiras que tem Tipo Elas, tipo, são vários galhos Mas as flores Elas são, tipo, pontudas É muito estranho Agora, se vocês não sabem, né? Aqui, tipo Aí já deve ser a noite Porque é três horas de diferença Então, praticamente, não sei que horas É aí e nem aqui Eu estou, tipo, perdida no tempo Ah, e vocês queriam saber Como, né? Eu vou estudar É... Eu vou estudar aqui Eu já falo um pouquinho em inglês Então, daí vai ser melhor Vai ser muito melhor E aqui tem praia E eu vou gravar pra vocês a praia Vai ser muito legal Já que não Tipo, dá uma... Olha Aqui só tem carro grande e chique Olha esse carrão Olha aquele carro chique Não sei Dá pra ver Deixa eu ver Aqui, ali, ali Aquela casa Ih, é muito linda Só um pouquinho Gente, voltei É que Estava correndo mais larga Deixa eu ver aqui Saiu tudo enfileiradinho Deu ficar com Gente, é lindo aqui em boca Tipo, não é na boca É porque é boca ratom Daí eu chamo de boca Não sei porquê Mas eu chamo Eu quero tomar um banho Ah, caso você estiver Ouvindo um barulhinho É por causa da larga tiche Olha que delícia Vou sair daqui Por causa do meu celular Ele não aprovada Olha Eu molhei toda a minha chinela Gente, eu tô fazendo um tour mesmo Daí eu vou mostrar meu Onde que eu vou dormir, né Esse cachorro daqui Vamos fazer diferente Deixa eu ver aqui Olha isso aqui Então, gente Tô vindo uma americana pra cá Tudo bom? Ah, gente Eu tô chegando na minha casa Gente, eu tenho uma vergonha, né Olha que linda Eu tenho uma vergonha, sabe Por causa disso Eu tô gravando no condomínio Cigantesco Literalmente gigante Ai, gente Eu cortei o cabelo Antes de eu ir pra cá Porque aqui é mais cara E a larga tiche Ela tá pulando Tipo Poucas casas aqui Tem cachorro A minha vai ter um Eu acho que aqui Gente, é aqui a minha casa Olha Onde que eu vou morar Olha Quando eu entrar lá dentro Eu volto Gente, eu voltei aqui A casa tá bem escura Ó, nesse encontro daqui Deixa eu tirar o leão tudo É Eu tenho que subir Todas essas escadas aqui, ó Brum, brum, brum Daí lá Tá, primeiro eu vou mostrar aqui Aqui é a sala Onde que eu sou Suíduos toda Gente, é Depois eu mostro Ali Porque a cozinha tá A dona da Carla E a minha mãe Olha Onde tá a luz aqui Não tem luz Mas aqui é só Um cortinho bem pequenininho Não tem nada nele Gente, naquela sala Não tem nada Não, porque eu ia mostrar Essa não Acho que liga a luz Aqui é o banheirinho de baixo Aqui tem uma banheira Também, tipo Fecham, né Aqui, pivando Gente, aqui Olha lá Tá, aqui, ó Gente, escopou O banheirinho, tá Aqui assim É muito legal essas portas Ali a porta foi da casa Depois eu mostro A cozinha E Lá fora Aqui, né Subindo aqui Gente, eu muito faço Subir essas escadas Parece que demora Um Segundo Aqui eu posso lhe mostrar Aqui é o quarto da Marcia Que vai ser dos céus Da Ismany São as pessoas Que moram comigo São, tipo, os meus tios, sabe Aqui é o closet Agora, não existe guarda-roupa É só closet A cama Eu não tô fazendo lheira Pra ter uma TV Gente, isso daqui é muito gostoso É muito bom Aqui é o banheiro deles Gente, eles autorizaram Eles deixaram eu mostrar a casa, tá Aqui Aqui é a banheira deles Ali é o chuveiro Agora vamos Pro 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 meu banheiro Não Na verdade é a lavanderia Aqui é a lavanderia Simples Agora Aqui é o meu banheiro Minha mãe ainda tá arrumando Deixa eu ligar isso Gente, até no banheiro tem ar Ó Aqui é a minha pia Aqui é a pia da minha mãe Olha Olha lá vocês Oi Aqui, sabe Super lindo E aqui tá A privada E aqui é o meu banheiro O lado de baixo tá estragado Por isso Deixa eu desligar Não Gente, aqui é o meu quarto Deixa eu ligar Ah, aqui é o meu quarto Aqui é o meu quarto Aqui tá uma batalha Porque onde que eu mexo O meu tablet Aqui é o vocês Tá gravando o eu Tá eu aqui que tava gravando o eu Tá gravando o eu Que tá gravando o eu Que tá gravando o eu Muitos elos nesse mundo Que bom, né Ó, gente Aqui é a minha cama Maravilhosa Tá Aqui é o meu Closet Que Sabe o que eu só visitar Não quer dizer que eu não tenho Closet Ainda tá uma baguncinha, né Porque a gente chegou ontem E ontem, claro Ainda meu celular Estava sem bateria Poxa, ele está ficando sem bateria E o que? Gosta do Celso Fala oi, Celso Ele é chato Sim, mesmo Então tá Beijo, tchau E Uhu